Dois homens armados roubaram esta moto cinza na região do Caixara, fizeram arrastão pelo bairro, roubaram diversos celulares. Depois abordaram esta vítima de boné preto no Jardim São Conrado e roubaram a moto vermelha. A vítima tinha parado para atender o celular quando os assaltantes anunciaram o roubo. Eles abandonaram um dos veículos e seguiram cometendo os crimes. A polícia foi acionada. Pela rede de rádio foi informado que uma moto titã cor cinza havia sido roubada na região do Caixara. As viaturas se deslocaram para aquela região e começou a ser irradiado novas ocorrências. Roubo de mais uma moto, uma moto vermelha, pessoas sendo assaltadas, sendo levadas celulares nessa região. Um dos assaltantes está foragido. Estamos tentando levantar onde estão e fazendo diligências. Na tentativa de fuga, um dos assaltantes tentou entrar nesta casa. Como ele não conseguiu, ele tentou se esconder atrás destas árvores. Com a aproximação da polícia, ele efetuou um disparo. Os policiais revidaram. Evair de Jesus Corrêa, de 18 anos, foi atingido por vários disparos. Foi socorrido, mas faleceu no hospital. O irmão mais velho de Evair também estava envolvido em crimes e foi morto pela polícia há menos de um ano. No local onde Evair se escondeu, as marcas de tiro na parede. O servente de pedreiro, que mora no mesmo terreno onde o assaltante tentou se esconder, ouviu os tiros e toda a movimentação da polícia. Estou vendo a polícia, eu falei, estou em segurança, estou com o policial. Boa, entrei para dentro. As motos recuperadas, tanto a cinza quanto a vermelha, foram devolvidas aos proprietários.